O feriado de finados foi marcado por um movimento cívico que teve a participação da população e dos caminhoneiros. Assim como em todo o país, no Vale do Aço, o protesto chegou ao quarto dia seguido. O perímetro urbano da BR-381, na altura do bairro Horto, foi um dos pontos do protesto pacífico e a nossa reportagem acompanhou de perto. Está aqui, pode balançar. Mesmo com o tempo nublado e chuvoso, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas de Ipatinga neste feriado. Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições ocorridas no último domingo, que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apoiadores de Bolsonaro se concentraram em dois pontos, em frente ao 14º Batalhão de Polícia Militar e no perímetro urbano da BR-381, na saída para a capital mineira, onde teve o maior número de pessoas. As manifestações já duram quatro dias e começou com a paralisação dos caminhoneiros logo após as eleições de domingo. O movimento foi um movimento não dos caminhoneiros, foi um movimento cívico. A população não está contente com os resultados da urna. A população simplesmente quer a transparência. No entanto, a mobilização da categoria perdeu força na noite desta terça-feira por determinação da justiça. Os caminhoneiros deixaram a BR-381 em Ipatinga na noite desta terça-feira, depois de uma decisão judicial. A ordem era de que eles desobstruíssem totalmente a rodovia e, em caso de descumprimento, teriam a carteira nacional de habilitação suspensa por até 60 dias. Com o aliminar, expedida pela justiça de Varginha, se eles não cumprirem os caminhoneiros que quiserem ir embora, liberando o pessoal que quiser ir embora, pode ir embora. A pista não estava obstruída desde domingo, quando o pessoal parou, a pista não estava fechada, carro, veículos, ônibus, remédio, todo mundo passando, mas infelizmente veio essa ordem judicial liberando esse pessoal para ir embora. A gente entrou em contato com as lideranças locais e, junto a eles, conseguimos chegar num consenso da desnecessidade de manter a interdição da via. E, paulatilamente, foi liberado o fluxo de trânsito e, desde então, o trânsito permanece liberado nos dois sentidos da BR-381. Na manhã desta quarta-feira, houve nova tentativa de mobilizar os caminhoneiros, mas não houve adesão. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chegaram a fechar a rodovia por diversas vezes durante o dia e o trânsito, em vários momentos, ficou parado. Foi necessário que a polícia militar intervisse junto aos manifestantes. Então, a gente precisa entender uma coisa. Quem está acompanhando aqui, desde domingo, sabe. Então, ontem, existe uma decisão judicial de que a via não pode ser interrompida. Foi por isso que os caminhões foram liberados na data de ontem, ok? Então, essa decisão judicial, ela permanece. Então, se vocês obstruírem o trânsito, a decisão judicial determina que a gente vai ter que fazer o quê? Desobstruir o trânsito. Por causa das manifestações, o congestionamento chegou a quase dois quilômetros no sentido Belo Horizonte. Caminhões, carros e motos ficaram parados ao longo da rodovia. Motoristas que foram pegos de surpresa com a manifestação tiveram que ter paciência porque não tinha previsão de liberação da via. É como a gente disse aí, né, protesto pacífico, a gente sempre vai dar voz e vez aqui. É a tradição do compromisso da TV Leste, né, com a cidadania. Sobretudo, quero aqui, né, Jarão, acho que posso até fazê-lo sim, destacar aqui o respeito que todos estão tendo com a nossa equipe no Vale do Aço, né. Muito obrigado aí pela tolerância e o respeito, porque o que a gente tem visto em alguns lugares, né, é um pouco de tentativa de enxotar a imprensa. Eu acho que aí não é legal, né. Não é legal. Não é legal.